Hoje, na novela Carinha de Anjo. Você vai dormir aqui comigo? Sabem que mentira é muito feio, não é, meninas? Não, no seu quarto não. Mas o meu tá aqui pertinho. Mas a gente não falou nenhuma mentira. Eu não estou falando de vocês. Eu gostei de falar com a Alessandra e de brincar com o Emílio. Estou falando da Fabiana. Por quê? Eu ouvi vocês conversando com ela. Hoje, oito e meia da noite. Carinha de Anjo. Amém.